Música A Prefeitura de Montenegro começou nesta segunda-feira, dia 6 de dezembro, o trabalho de desassoreamento do arroio da cria. A autorização, entregue pelo responsável da agência colesterol de Montenegro, animou o diretor de meio ambiente. Com certeza, para nós foi uma aquisição dessa licença junto ao Defap, para que nós pudéssemos fazer esse desassoreamento do arroio com o passo da cria. Foi sofrido, foi quase um ano pedido essa licença, entendeu? E sim, há um trâmite, ele é meio lento, ele é devagar também, porque a equipe do estado aqui também só tem dois funcionários também, então acaba às vezes ficando muito lento também. E aí a gente, com o anseio da comunidade, que tantos nos pediam, nos solicitava quase diariamente para que isso viesse a acontecer, mas não parte da gente, se fosse por nós, com certeza nós já teríamos feito há muito tempo, mas nós sem autorização, com certeza a gente não queria mexer, porque já tivemos problemas em outro desassoreamento aí. Então esperamos, falamos para a comunidade, nos reunimos, olha, agora nós vamos fazer, sim, quando tiver autorização. E vamos fazer um trabalho bonito para que essa comunidade, entendeu? Fique satisfeita também, e não sofra mais com enchente. Quanto tempo para terminar esse trabalho no arroio da cria? Na verdade não se tem uma previsão ainda, porque é um trabalho lento, é um trabalho manual. Com a máquina nós terminamos hoje, o trabalho da máquina é coisa rápida, é coisa breve, que na verdade é só desassorear a ponte que está desobstruindo a passagem d'água. E a equipe vai permanecer provavelmente aqui, eu acredito, em torno dos 15 dias ainda, porque é uma coisa manual, é lento, né? O que consiste exatamente o trabalho da equipe? Ah, na verdade é com motosserra, com foice, com gente manual, né? É a equipe dentro da água, entendeu? Vai ter que mostrar agora também, vai ter que molhar os seus pés também, porque na verdade a máquina não consegue desobstruir esse setor, entendeu? Vai ter recolhimento do lixo que tem no leito do arroio? Com certeza também, vamos aproveitar já agora, por isso que nós vamos demorar mais tempo, ficar no mínimo de 15, 20 dias, e se precisar ficar mais, nós vamos ficar mais assim, para atender essa comunidade, se tiver que ficar um mês com a nossa equipe nós vamos ficar aqui, porque queremos fazer um trabalho bem feito. Um dos moradores que acompanhava os trabalhos falou da espera pela limpeza. A gente tem um sítiozinho aqui há sete anos, e esse problema aí vem se agravando cada vez mais com os aterros aí que foram feitos no bairro novo aqui, né? Com relação aos aterros que foram fazendo, e aí antes dessa faixa aqui a água escoava mais fácil. Mas como fizeram esse asfalto novo, subiu muito o asfalto aqui, daí demora mais para extravasar aqui, daí enche lá em cima, consequentemente. E aí o que acontece? A ponte está muito, não é que a ponte esteja estreita, ela está saturada porque tem muito lixo, entulho na ponte, e estrangulou a vazão de água. Vendo a máquina trabalhando agora, dá um alívio? Dá um alívio, né? Porque faz cinco anos que a gente está com esse processo aí tramitando, e agora acho que vai sair do papel, né? O responsável pelo departamento de florestas e áreas preservadas explicou a demora para a liberação. Olha, acontece assim, a gente sempre tem de montar um processo administrativo, né? E a instrução dele é demorada às vezes. Ele, muitas vezes, se necessitam de documentações, de informações que tu tem que ir anexando e analisando para quando chegar no fim da análise do processo, tu poder exarar a licença adequadamente. Então, isso aconteceu, porque, essa demora aconteceu, porque as solicitações feitas ao órgão que estava pedindo, que era no município, também houve uma dificuldade deles conseguirem todo esse material. Então, eles tendo dificuldade de me trazer, eu tenho também a mesma dificuldade, o tempo fica muito exacerbado para me entregar uma licença. A prefeitura tem até o dia 22 de fevereiro de 2011 para realizar o trabalho de limpeza e até novembro para replantar árvores que tenha derrubado ou nos lugares que estejam faltando. Obrigado.